Música Estamos aqui pelo Intercubes Leste com o Guilherme do Juventus da Vila Jacuí Vai jogar com o Vila Curuçá Qual a sua expectativa Guilherme para esse primeiro jogo do campeonato? Expectativa é muito boa que nosso time vai ganhar e é isso É, e agora me diz uma coisa, como que é estar participando de competição para você? Que as vezes tem aquele negócio do próximo, qual que é a diferença que você sente? Que a diferença é que quando a gente joga na rua é uma vaga e aqui é muito da hora, muito legal para nós É, então, e aí vocês tem interesse em ganhar esse campeonato então? Sim E quem que é o moleque aí que faz gol? O Tony É, então nós vamos guardar o nome, hein, Tony? Ele vai jogar com que número hoje aí? Tony, vira aí É, da hora Ah, é lógico, né? Ele é artilheiro, né? Valeu, Guilherme, tudo de bom para você, pode ir lá Música 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 Estamos aqui com o Ivo da Vila Curuçá Futsal E aí, tudo bom, né? O ano passado, bom campeonato, né? Fizeram uma campanha sensacional, é... Perderam nos pênaltis, ou seja, não perderam nenhum jogo, né? Às vezes essas coisas acontecem no futebol, né? E aí, qual a sua expectativa esse ano para o campeonato, né? Por favor Beleza, Fábio Beleza Vou estar aqui de volta, né? No seu campeonato Um belo campeonato, bem organizado O ano passado, a gente fez uma bela campanha Conseguimos chegar na final, invicto mesmo Perdemos o invicto, né? Foi um dos pênaltis Pênaltis é loteria Faz parte do jogo e Aí não conseguimos a vitória Mas vamos buscar o título esse ano Vamos vir com força total aí para Para buscar Então, agora mais uma questão que eu queria saber Eu queria que você falasse um pouco Do seu projeto Como que ele é Para o pessoal saber mais Quem é o Vila Curuçá Que é o futebol de salão Que você já falou ano passado Mas para retomar, reiterar, né? Isso daí É, nossa escolinha Já vai fazer 24 anos agora Começou com meu pai Aí Doze anos depois Eu assumi, estudei Me formei, aí tomei a frente E está eu e ele agora E meu pai, alguns professores A gente tem esse projeto Tem uma cota de bolsista A gente é uma escola particular Mas tem uma cota de bolsista Que a gente vem desse projeto Desde lá Da época que o time se formou Já vem disso A gente já vem do projeto social Apesar de ser particular Mas a gente A gente está nessa linha Entendeu? Legal Não precisa, a gente ajuda A gente estuda bem os casos Com apoio de bolsista Para a gente que não tem condições A gente realmente dá uma força Entendeu? Então, aquele moleque Que tiver uma qualidade Real Pode aparecer lá Que ele pode estar ganhando Uma bolsa, né? Também Mas a gente Às vezes A gente vai mais pela situação Ah, entendo É que bom de bola Também ganha um ponto a mais Mas outros também Pode Pode vir pela situação Muitos Querem jogar Tem vontade de jogar Mas não tem condições Não tem condições de pagar Não tem Não tem uma família estruturada Alguma coisa E a gente serve como Como É, e dá também Para o menino Que joga no time de campo Está vindo lá participar Porque é futebol de salão Os horários são diferentes Também, né? Também, também A gente treina pouco o campo A gente joga pouco o campo A gente mais junta o time Para vir jogar A gente treina uma vez Duas vezes por mês Mas sabe o que eu acho O conceito de você Treinar futebol de salão É o conceito que tem na base Toque rápido Movimentação Aí você vem jogar no campo Os caras acham Que não vai acontecer nada Aí é que está o problema, né? É, isso aí já está provado Que assim O moleque Ou o jogador Que joga campo Ele não sabe jogar salão E o que joga salão Ele sabe jogar campo É Então dá esse equilíbrio A gente tem uma certa vantagem Aí Legal Esse foi o Ivo Do Vila Cruz Sabe? Prazer ter você novamente aqui A gente fica contente Que a gente vê que vocês são Um time extremamente organizado E o que a gente quer Aqui em relação ao campeonato É ter os melhores times Não 200 times Ter os melhores times Poucos times Para ter grandes jogos Valeu, Ivo Igualmente